As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, lembrando que o tema da Mostra Fotográfica 2016 é A Jundiaí que Ninguém Vê. Eu estou com o Alexandre Oliveira, que é historiador e é um dos responsáveis pela mostra. Alexandre, como as pessoas podem se inscrever? As pessoas podem se inscrever pessoalmente ou por e-mail, que acaba aqui no contexto em que a gente vive o mais fácil. E o que é necessário apresentar no ato da inscrição? Cada pessoa interessada, fotógrafo, amador ou profissional, ele pode enviar de uma até cinco fotografias com essa temática. E quais são as características que vocês esperam do material? A gente espera a criatividade dos participantes. A ideia com essa temática, que foi uma escolha da Comissão de Artes Visuais do ano passado, no sentido de buscar vislumbrar uma outra cidade, aspectos da cidade que no contexto do dia a dia acabam passando despercebidos. Então a ideia com esse tema é justamente estimular a criatividade. Então a gente quer uma surpresa referente ao que vai aparecer. Muito obrigada pela entrevista. Luciana Coutinho para o Jornalismo da TVE Jundiaí.